Depois da saída de Sarah, nesse paredão épico de favorita à eliminada, muitas pessoas que votaram sentiram esse paredão e votaram com tristeza, porque Sarah marcou por um bom tempo e essa mudança de pensamento mexeu com muitas pessoas aqui fora, mas votaram depois das últimas semanas. E o que será que mudou dentro da casa depois desse paredão? Rodolfo voltou e acredita estar muito bem aqui fora. Vemos também que Juliette continua mega sensível e ficou pistola durante uma conversa ali com as meninas que estão mais próximas dela, saiba o que aconteceu. E Gil muda o visual, tentando agora a partir do zero recomeçar novamente dentro do jogo. Quer saber todos esses detalhes de forma rápida e objetiva? Então gruda aqui comigo que você vai saber tudinho. Mas antes disso, eu vou pedir pra você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixa o seu like, então meu muito obrigada. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Recados dados, bora então saber desses babados. E o que será que poderá mudar no jogo a partir da saída da Sarah? Logo depois que a Sarah sai do programa, ainda tá todo mundo muito sensível. A gente viu aquele momento de desespero do Gil, que realmente foi bastante preocupante. Ele ficou bem mal. Mas logo depois ele foi se acalmando, a gente viu com a ajuda do João, que naquele momento conseguiu conter bastante o Gil, pra que ele conseguisse se acalmar. E Rodolfo estava simplesmente em êxtase. Mega empolgado com sua permanência na casa, falando até demais. Dando alguns discursos, que eu vou deixar aí na tela, né? Que deixou o pessoal aqui fora, repercutindo muito sobre esse comportamento. E novamente falou de Rafa, que ela deve ter ajudado ele muito pra ele ficar no programa. Enquanto estava na banheira com o Caio, ele estava falando que a Rafa deve ter ajudado ele muito. Estava dizendo pra ela obrigada. Assistindo a cena, estava muito engraçado. Vendo que o Rodolfo está realmente sem noção do que está acontecendo aqui fora. E Juliette ontem conseguiu a marca de 17 milhões no Instagram. Está super forte aqui fora. Mas o pessoal lá dentro da casa não sabe disso. Então acaba ignorando a moça. Porque o Fiuk durante a noite chegou a falar que a Juliette estava se aproximando mais do Rodolfo e do Caio. Porque na visão dele, ela viu que eles são fortes. Então o Fiuk continua acreditando que a Juliette é fraca e que só não saiu pela composição do paredão. Mas bem que ele se aproximou ali deles, né? O Fiuk tem umas movimentações no jogo muito interessantes, né? De ir buscando uma adaptação. Ele apoiou, foi lá, falou com o Gil. Mas eu achei muito interessante ele pegar e se aproximar do Rodolfo e do Caio. E olha só, gente. Só pra observar nessa questão de comportamento humano. O Gil indicou o Rodolfo pro paredão, muito influenciado pelas palavras do Fiuk. Ele ficou realmente chateado com a fala do Rodolfo, que não foi legal. Mas o que fez ele votar foi o Fiuk ter mostrado pra ele, né? Que aquela fala era realmente preconceituosa. Mas olha a loucura do jogo. O Gil ficou de mal com o Rodolfo. De uma forma que parece que houve um rompimento que não volta mais. E o Fiuk a gente já viu durante a madrugada, indo ali conversar com os caras. E eu acho isso muito interessante de a gente assistir, né? Esses movimentos que as pessoas dão, sem se dar conta, né? Do comprometimento que elas tiveram com outras pessoas. São pequenos detalhes que às vezes passa batido. E a Juliette, como eu falei, ela anda muito sensível. Às vezes ela dá aquelas patadas dela sem perceber. A Thaís acaba sofrendo bastante nesse programa. Pelo jeito dela de ser, muito quietinha, né? E às vezes com um jeito um pouco mais infantil mesmo. Ela acaba às vezes sendo o alvo. Então elas estavam conversando ali. A Juliette ainda tem muita mágoa de coisas que ela passou dentro da casa. Principalmente com a Lumena, que foram situações bem complicadas. E a Thaís estava dando risada ali no meio da conversa. E a Juliette achou aquilo totalmente desrespeitoso, né? E falou pra Thaís. Falou duas vezes que brincadeira tinha hora, né? E momento pra acontecer. Tô falando com as minhas palavras, mas ela falou mais ou menos isso, né? E aí a Thaís até falou, ai Juliette, meu Deus, eu tô brincando. Ficou ali um momento meio tenso, né? Mas logo depois continuou as conversas. E logo pela manhã tivemos uma surpresa do Gil, que resolveu mudar o visual pra começar uma nova fase dentro da casa. Raspou a Barbie, olha que diferença, que renovada. Os internautas até brincaram sobre esse novo visual do Gil, escrevendo coisas engraçadas que, por exemplo, se identificavam que quando tem um término, né? Termina com o namorado, corta o cabelo. Então várias pessoas comentaram sobre essas mudanças do Gil, dizendo se identificar com ele depois de ter passado por um momento ali de dor, né? E de perda com a saída de sua parceira de jogo, a Sarah. Caio também falou sobre um desejo inusitado de aumentar o nariz quando sair do programa. E já teve gente que obviamente tirou sarro disso, já que o Caio é conhecido aqui fora como uma pessoa fofoqueira, né? Estrategista, mentirosa. Então as pessoas já brincaram que ele quer se tornar realmente o Pinóquio, né? Sobre essa questão de mentir e o nariz crescer. Então essas foram as movimentações principais da noite, agora pela manhã. Tem muita gente ainda com a cabeça quente. Hoje, lembrando, tem festa. O pessoal vai poder extravasar. A Sarah saiu, deu algumas entrevistas na Ana Clara, na Ana Maria. Se mostrou em alguns pontos bem arrependida. Em outros ainda ela não entendeu a cronologia das situações. Deu pra perceber nas duas entrevistas que um grande problema que a Sarah tem e deve ter prejudicado ela no jogo é porque ela tinha uma memória que às vezes não era exata sobre os acontecimentos. Então ela fazia um julgamento e tinha certeza que tinha falado tal coisa ou que tal pessoa falou tal coisa e não era daquela forma. Então dá pra ver que às vezes ela ainda dá uma arrependida na Juliette, mas ela não entende o contexto. Que a Juliette só se virou e se defendeu ali contra eles de voto foi depois de algumas ações que eles tiveram e porque ela não quis pensar igual. Então ela ainda não tem toda essa visão. Teve algumas cenas também que foram apresentadas pra ela, muito cortadas, né? E ali a Juliette já tava com mágoa, então visualizando a Juliette falar parecia que ela poderia agir por trás dos dois. Mas eu acredito que a Sarah assistindo tudo, ela vai entender. Eu achei ela aberta pra entender tudo isso. E acho que ela vai conseguir ter dias ainda muito felizes aqui fora. Como eu falei, é apenas um jogo. Dentro do jogo eu acho que realmente ela cometeu erros, já falei sobre isso. Mas também teve participações muito importantes e agora a gente espera que ela encontre aqui a felicidade dela e consiga entender as coisas que ela fez. E parece que ela tá muito aberta a melhorar. E isso é maravilhoso, né? Então é isso pessoal, agradeço a presença de vocês aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!